Salve, salve galera! Por Cato Alvão Teixeira, S2 Esportes, tudo bem com vocês? Comigo tudo de boa? E fazendo esse podcast hoje, pra gente falar um pouquinho sobre brasileiro de motocross e principalmente brasileiro de motocross no Nordeste. Pra quem não me conhece, eu tenho mais de 25 anos envolvido com motociclismo. Já participei de diversas etapas de campeonato brasileiro, algumas vezes como piloto, outras vezes como pai de piloto, meu filho corria o campeonato brasileiro, Victor Zolo, outras vezes como chefe de equipe, apoiando alguns pilotos aqui da região que também levei pra fazer o campeonato brasileiro. E passei um tempo afastado, sem participar do brasileiro. E em 2019, através do projeto Team Nordeste, eu retornei ao campeonato brasileiro de motocross. Do ano passado, antes disso, o brasileiro, do tempo que eu convivo com o motociclismo brasileiro, ele veio três vezes a região Nordeste que eu acompanhei. Foram duas etapas em Sergipe, em Aracaju, que foram trazidas aí pelo esforço do presidente, na atualidade, o presidente da Federação Sergipana, que era o Juvenal Alves, pai do piloto Rodrigo Lama, e uma vez na Bahia, em Salvador, Lauro de Freitas, mais especificamente, vizinha ali a Salvador, grande Salvador, que foi trazida pelo presidente na época da Federação Baiana, conhecido, José Carlos, mas mais conhecido como Zé do Rádio. Em 2019, no meu retorno, eu sempre nos bastidores, eu vou fazer esse podcast sem usar nomes de pessoas envolvidas, mas só falando, relatando o que eu conheço ali dos bastidores, eu sempre fui indagado muitas vezes sobre a gente retornar com o campeonato brasileiro, uma ou duas etapas para a região Nordeste. Então, no ano passado, foi feito alguns contatos para que esse retorno acontecesse. Foi tentado em uma determinada cidade, em um determinado momento, por problemas burocráticos. Não tinha pessoa que tinha vontade de trazer, mas existiam os problemas burocráticos que não permitiam que fosse para esse Estado. E surgiu a oportunidade e as pessoas envolvidas para a gente trazer, para a gente, não, para a gente, porque eu falo o próprio povo nordestino, né, ter a satisfação de trazer a etapa para o Estado do Ceará, mais precisamente na cidade de Aquirais, que inclusive há poucos dias fez até um evento teste para essa etapa que foi anunciada num primeiro calendário lançado aí pela CBM para a temporada 2020. Essa etapa estava confirmada, as pessoas envolvidas com essa etapa da região aqui estavam comprometidas e a fim de fazer o evento. E foi feito todo um trabalho em cima disso, para que esse evento viesse para a Aquirais agora em 2020. Aconteceu todos esses problemas que no mundo todo dessa pandemia, isso não é novidade para ninguém, isso mexeu com o mundo inteiro e não foi diferente com o Brasil e nem com o esporte motocross, com essa modalidade. Houve o evento teste e a gente, na pista, no momento da finalização do evento, até já fiz um podcast falando sobre isso. A gente teve a presença do vice-presidente da Confederação Brasileira do Motociclismo, o Assis Aquino, que é presidente da Federação do Rio Grande do Norte, participou de todo o evento e ao final daquilo tudo ficou mais ou menos confirmado, a palavra era que estava confirmado, a etapa para a Aquirais, que seria realizada, se eu não estou enganado agora, da data em outubro. Estava tudo confirmado. Então, isso na cabeça de todo mundo, foi anunciado até pelo meu trabalho de imprensa, pela S2 Esporte, que a etapa estava confirmada, que a região Nordeste estava pronta para receber essa etapa do Campeonato Brasileiro, que, num contexto geral, eu que acompanho, eu que convivo com isso, criou um ribuliço geral em toda a região, recebi muitas pessoas me chamando no meu privado para conversar comigo, para saber se estava confirmado, o pessoal já queria comprar passagem, o pessoal já queria reservar o hotel, tudo com antecedência, para pegar um preço melhor e tal. E a gente foi surpreendido, acho que a grande maioria, eu realmente fui surpreendido, no anúncio, dias atrás, do novo calendário do Campeonato Brasileiro, aonde a Aquirais está fora, aonde a Aquirais não vai ter a etapa. Ontem, eu vinha de viagem, eu fiz a cobertura do evento de Parnamirim, que houve no último final de semana, eu vindo de viagem, eu recebi uma notificação, uma mensagem, né, que era do, em grupos de redes sociais, não foi direcionada a mim, mas estava nos grupos das redes sociais, do presidente da Federação Cearense de Motociclismo, avisando que o evento não seria possível ter em Aquirais, pelo problema da pandemia. Eu fiquei meio em interrogação quando isso aconteceu, porque eu acredito que a pandemia, ela existe em todo o Brasil, aliás, ela está existindo em todo o mundo. Então, eu acho que o Ceará, o motivo de não ter o evento no Ceará, eu acho que o motivo certo não pode ser esse, não deve ser esse, não pode ser pandemia, inclusive porque houve o evento lá, teste, mesmo com a pandemia, com total autorização de todas as autoridades, tanto do governo do estado do Ceará, como da prefeitura municipal de Aquirais, que está também envolvida no projeto. Então, eu não entendi bem, a causa do evento não vir para a região foi a pandemia. Mesmo assim, em outros estados, o brasileiro vai acontecer, segundo o calendário, segundo o que foi anunciado pela CBM, normalmente, só o Nordeste não pode ter essa normalidade, vamos dizer assim. Então, a gente fica triste porque é uma coisa que o... Os amantes do motociclismo da região Nordeste desejam muito, é um evento com certeza diferenciado, o campeonato brasileiro tem todo um glamour, e hoje, na região Nordeste, nós já temos três campeões brasileiros, isso para quem não sabe, a gente tem o primeiro campeão brasileiro, foi o Paraibinha, ele foi o primeiro campeão brasileiro em memória, ele morreu antes do final do campeonato, mas na época a CBM deu um título em memória ao Paraibinha. A gente teve campeão brasileiro Rodrigo Lama, e a gente teve um bicampeonato aí do Thales Natan. E estamos, não estamos longe de a gente fazer mais campeões, porque o motocross no Nordeste evoluiu muito nos últimos anos, a gente vem de uma evolução, a gente tem novos nomes surgindo a cada ano, novos talentos, que vem fazendo por onde muita gente disputando o campeonato brasileiro, e muitos nordestinos. Então, a gente tem a etapa aí de campeonato brasileiro, da gente levar 20, mais de 20 pilotos daqui da região, para disputar em qualquer parte do país, o nordestino sai lá e vai disputar lá. Às vezes não disputa todo o campeonato, mas uma etapa ou outra a gente leva essa quantidade de pilotos. E a gente tem um número enorme de pilotos na nossa região, e com certeza um evento do campeonato brasileiro na nossa região iria dar gates e gates cheios. Se brincar, classificatórias, como já houve esse tempo, vamos dizer, das vacas gordas do campeonato brasileiro de motocross. Então a gente fica ressentido, mas claro, tudo no mundo existe uma política, tudo no mundo existe um porquê. Às vezes esses porquês não chegam até aos pobres mortais, vamos dizer assim, a gente que acompanha o motociclismo, às vezes a gente não fica sabendo de tudo. A realidade é que não teremos campeonato brasileiro mais na região nordeste em 2020, e não sei quando é que isso vai voltar. A última etapa do campeonato brasileiro na região nordeste fazem sete anos, e agora vamos passar para oito e não sei quantos anos mais, para a gente ter a oportunidade de trazer uma etapa aqui para o nordeste. Eu sei que existe alguns locais no nordeste com pessoas interessadas em realizar uma etapa do campeonato brasileiro. Entra em contato comigo, esses contatos são repassados, existe toda uma negociação, isso é claro. Às vezes as negociações avançam, às vezes não avançam. Isso é normal, né? Todo mundo que hoje, as pessoas que são comércio entram e sabem o que é isso. Porque às vezes a gente pensa que um negócio vai dar certo e não dá, é uma coisa normal. Mas assim, o que eu deixo a interrogação é, será que é simplesmente por causa da pandemia que a gente não pode ter a etapa no Ceará? Se existe a pandemia, por que teremos praticamente todo o campeonato brasileiro no sul do país? Por quê? Não existe pandemia no sul do país? A pandemia só existe no nordeste? A gente fica triste, mas mesmo assim, eu estou à frente novamente esse ano do Tino Nordeste, vamos levar os nossos pilotos, os nossos representantes para disputar o campeonato brasileiro, seja ele onde for, porque a gente é um dos apaixonados pelo motociclismo, a gente tem esse desejo de fazer o campeonato brasileiro, a gente tem desejo de disputar com os melhores pilotos do país e mostrar que o Nordeste tem também grandes pilotos e a gente tem condições de disputar com eles. Então a gente vai para qualquer estado do país, onde tiver uma etapa, a gente vai se unir e a gente vai, o Tino Nordeste está confirmado, como eu também conversei com alguns outros pilotos que fazem o campeonato brasileiro, também estão confirmados, não existe nenhum tipo de boycott que não vai para o campeonato, a gente vai lá disputar, mas a gente deixa aqui, eu acredito que esse sentimento não seja apenas do tal Van Teixeira, da S2 Sport, mas sim de todas as pessoas que, como eu, são apaixonadas pelo motociclismo, fica aquele sentimento de tristeza por a gente imaginar tanto e se esforçou tanto, eu sei que as pessoas que estavam envolvidas em Aquiraz, as pessoas mais diretas que estavam envolvidas com aquele evento de Aquiraz, com sediar a etapa do campeonato brasileiro, se esforçaram, gastaram, teve investimento já financeiro, né, existiu toda uma expectativa, inclusive essa expectativa dada até pela própria entidade que rege o campeonato brasileiro, porque estava no calendário, então todo mundo fez toda uma expectativa para isso, infelizmente, não vai ser dessa vez. Então, eu estaria fazendo esse podcast, é uma coisa rápida, passar essas explicações, são coisas que eu sei, são coisas que eu estou sentindo e compartilhar isso com vocês que acompanham o trabalho da S2 Sport. Beleza, galera? Grande abraço a todos, um caminho iluminado para todos vocês e tamo junto e até a próxima. S2 Sport, o Aleixote da Notícia.